Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raiz, já bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos trazer uma curiosidade muito interessante, que um cara aqui, né, conhecido como Cotnell, ele conseguiu acesso a uma build antiga de Elden Ring, e não é nada muito mirabolante, tá? Mas ele conseguiu acesso a uma build antiga de Elden Ring, e consequentemente ele descobriu, tá, algumas coisas relacionadas à inteligência artificial da Malenia, que é, por muitos, considerado o chefe mais difícil de Elden Ring. E cara, a Malenia, na versão 1.0 do jogo, era muito, mas muito mais difícil, tipo, talvez quase duas vezes mais difícil do que ela é. Mas provavelmente eles viram que tava muito absurdo e eles nerfaram ela, e não trouxe pro jogo. Mas como é que aconteceu aqui? Basicamente, tá, ele conseguiu a versão 1.0 no jogo, que está dentro do CD, tá? Dentro do CD dos consoles, por exemplo, quando você joga, pelo que eu entendi é isso, tá? Quando você joga, você não consegue jogar 1.0, não sei se ele já vem numa versão 1.1, por exemplo, ou se você é obrigado a baixar, tá? Quem puder falar aí, me avise. Mas ele conseguiu, tá, modificando ali o jogo, acessar 1.0, que é uma versão datada dia 8 de outubro de 2021. Então, tipo, é uma versão antiga, antes mesmo dos testes de rede do jogo. Então, se vocês forem ver o vídeo, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês, a HUD é velha ainda, tem informação da HUD que tá faltando ainda. E é engraçado em se proceder, mas eu achei bem da hora, porque, né, dependendo, isso abre margem pra diversos tipos de descobertas do jogo, como ele era antigamente. Tá, então se preparem que provavelmente a gente vai ter vários vídeos sobre isso, tá? Mas é muito interessante isso aqui, e a gente vai ver um pouquinho do que que era a Malenia. De como a Malenia era muito mais apelona, muito mais bizarramente apelona, e ela foi nerfada. Ainda bem, né, porque, imagina se ela viesse dessa forma, a gente ia sofrer, não ia ter como, cara. Então, não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, se você tá caindo de paraquedas aqui no vídeo, e vamos falar dessa Malenia aí louca da vida. Então, uma das coisas mais apelona da Malenia, que a gente não tem mais no jogo oficialmente, é que ela bloqueava ataques. Sim, ela tinha chances de bloquear diversos ataques do jogador. Mano, não tem como, né, cara? É, aparentemente essa chance era aleatória, mas vira e mexe, ela bloqueava o seu ataque, né, como se ela estivesse defendendo. Como se ela fosse um jogador também, normal, que pode defender. E, nossa, isso seria muito apelão, porque ela já se cura, né? Ela pode virar o jogo se curando. Tu imagina quando ela tá prestes a ir pra segunda fase, você vai bater, ela vai e bloqueia o ataque, e depois te lança um combo que se recupera a vida toda. Ainda bem que eles removeram essa feature, porque, nossa senhora, cara. Imagina uma Malenia que bloqueia, além de tudo, tá? Outra coisa que ela era muito mais difícil é que ela usava muito a Waterflow Dance, que é aquela dança, aqueles cortes que ela fica usando. Ela usava isso a qualquer momento. No jogo, ela começa a usar isso a partir de 80% de HP pra baixo, tá? Então, no início da luta, ela não usa esse golpe, só depois de um momento que ela tá com o HP mais baixo. E aqui não, aqui não tinha muita regra. Ela usava a qualquer momento. Você podia começar a luta, ela podia começar a luta dando aqueles slashes em você, que muito provavelmente você morre assim que você recebe esse combo. Então, é um combo muito difícil de desviar. Inclusive, eu já cansei de falar aqui que a luta, você vencer a luta contra a Malena é definida pela quantidade de vezes que ela vai usar isso. Porque se ela usar muito isso, as chances de você não conseguir vencer ela são grandes pelo fato de que isso vira muito jogo. Ela se cura ou ela te dá um golpe que, se você não tiver com a vida cheia, às vezes até com a vida cheia, dependendo, você morre. E é um golpe muito difícil de desviar, tá? Então, ou se você corre pra longe, se você conseguir. Então, se você é pego nesse golpe, a chance de você falecer é muito grande, tá? E ela usava isso mesmo sendo acima de 80% de HP, o que é surreal, tá? É muito absurdo isso. Outra coisa é que ela, aparentemente, é um pouco mais agressiva na primeira fase, é o que tudo aparenta. Então, ela é mais frenética pra cima do jogador, aumentando, obviamente, a dificuldade. E o bizarro ainda, né? Ainda piora, tá? Ainda piora. É que ela possui uma segunda técnica de corte, né? A Waterfall, que ela vai pro ar e ataca, que é a que a gente conhece. E ela tinha uma, que ela anda ali, ela ataca parecido com o Waterfall, só que ela não vai pro ar. Ela anda, é no chão mesmo o combo de ataque dela. Então, ela sai dando vários slashes pelo chão. Então, ela tem a chance de usar o Waterfall e ela tem a chance de usar esse ataque. Olha que maravilha que seria a luta contra esse boss. E tipo, são combos de 4 hits, é um negócio muito imperdoável. É um negócio que pode realmente mudar também o rumo da luta, tanto quanto a Waterfall Dance, né? Que é os cortesão no ar. Então, cara, seria um boss extremamente impossível de se derrotar. Então, a gente teria a Malenia com agressividade maior. A gente teria uma Malenia que bloqueava golpes. A gente teria uma Malenia que usa duas espécies, duas formas de slash no ar, de corte no ar. Sendo que você teria que aprender a lidar com os dois e não só com um. E lidar só com um é difícil. E também nós temos a segunda fase dela. A segunda fase dela não é tão absurda, tá? Não muda tanto quanto a primeira. Mas tem algumas coisinhas que também dificultam. Bem, uma coisa que mudou e facilitou é que a área de quando ela bate no chão e desabrocha a flor, aquilo ali é menor. A área é menor. Eu achava que deveria vir assim no jogo original. Essa área de dano, ela fica meio... Sei lá, parece que o hitbox é meio esquisito, né? Você não tem muita noção de distância. Mas enfim, mas na segunda fase, ela ainda usa os slashes, né? As duas formas de combo dela. Aquela do waterfall no ar e também essa no chão. Ela também usa nessa segunda forma. E outra coisa também que foi observada é que ela usa mais vezes, com mais frequência, o desabrochar da flor, né? Em compensação, o alcance era menor, mas ela usa mais vezes. Ela sobe mais no ar e se joga no chão, dando aquele desabrochar da flor. Que também, às vezes, pode ser hitkill e é um pouco chato de desviar. Então, essa daí são as formas da Malenia. Imagina se isso vem pro jogo original. Imagina a reclamação que seria. Mano, ela é muito difícil de jogar contra, né? É um chefe muito forte. Tu imagina se ela vem dessa forma pro jogo, cara? Acho que ia ser pouco que as pessoas conseguiriam passar. O bloco eu achei extremamente roubado. Tudo bem que não é toda hora, mas é muito roubado ela bloquear, cara. Não dá. E ainda ter duas formas de slashes que pra mim é o ataque mais letal dela. Nossa senhora, cara. Não sei, né? Eu acho que eles viram como isso aqui é de outubro, né? E no lançamento ela veio normal. Eu acho que nem os caras da Fron conseguiu passar. Ela falou, ô Miyazaki. Não dá não, velho. Muda isso aí. Tá muito difícil. Acho que nem os caras da Fron aprovaram o negócio. Acho que até os caras da Fron devem ter reclamado com o Miyazaki. Falou, cara, não tem condição não. Muda aí, titio. Muda aí que tá muito difícil. Enfim. É isso. Eu quero ver se a gente vai ter mais informações agora sobre essas builds antigas, né? Seria muito interessante ver. A gente vê uma Malena e poderia ver outros chefes ou outras abordagens que seriam feitas no jogo. Ou até mecânicas que poderiam estar dentro do jogo. E que a gente não tava sabendo, né? Então isso daí não abre um leque só pra gente descobrir coisas sobre a inteligência artificial da Malena. E sim como descobrir de várias coisas relacionadas ao jogo. Então é isso. Eu vou deixar o vídeo na íntegra aí do Cotnell na descrição. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovice. Tchau.